Em novembro, as cidades e o eterno reflexo de seus habitantes. Cinco câmeras, testemunhas fiéis de uma grande história. Uma vida feita de traços. A arte dele foi mais que marcial. Toda terça, onze da noite, documentários. Um olhar especial sobre a realidade. Visite os nossos sites e siga-nos no Facebook e no Twitter.